Música Eu agora vou é cantar Música Vou começar a cantar Vou começar a cantar A cantar devagarinho Embora ele seja mais forte Este é muito mais magrinho Que acesse tem voz para ele Nem vou ficar no meu cantinho Música Vou cantar e o conjetinho O cantar e o conjetinho Não precisa o microfone Não precisa o microfone A puça ser o magrinho Não precisa o microfone Eu sei que não tens a fome Eu sei que não tens a fome Não tenho nada com isso Mas se deu a pena senha Podes comer o meu chorizo Vai tomar e o trouxinha Vai tomar e o trouxinha Vai tomar e o trouxinha Sou poupa toda a colher Nem fiz-me dar fé e é isso Um rapaz ouve a sua mulher Oh Miguel, meu amigo Oh Miguel, meu amigo Podes dizer-se o que queres Já sei o que tu fizeste Para fugir tua mulher E sei que ela me disse Nem davas para a colher Um rapaz nem me deu pra cá Oh rapaz nem me deu pra cá E não te ouve a galinha E não queria as galinhas Se levaste minha mulher contigo Era um favor que me oferecia Não sei se fez-lhe um favor Não sei se fez-lhe um favor Para curar toda a gente Aquele engomito Para mim é muito diferente Mas ela lhe deu argor Diz-lhe que tu eras deficiente O rapaz vem zéia de bacara O rapaz vem zéia de bacara Que já chegou a tua hora Que já chegou a tua hora Quem tem a mulher bonita Tem o diabo à porta E cá tem a mulher feia E o diabo não se importa Vou arranjar uma velhinha Vou arranjar uma velhinha Que a velhinha já tem manha Posso levar ela para a cama Certes ela já não emprenha Da de cima dá para baixo Da de cima dá para baixo Eu vou andar no meu caminho Vou cantar no meu caminho Mas logo cheguei a casa A mulher vai no pocinho Ah, rapaz, espera aí Basta um maio e a trotinha Mas vou cantar pedacinho Senão não sai de dizer E agora eu vou terminar Agora vou terminar Daquilo que eu tenho jeito E fico muito contente Por estar a cantar no estreito Mça, rapaz, espera aí Mça, rapaz, sev direction Mça, rapaz, sevisty E me vou dar po terminado E me vou dar po terminado Com a mica ou ela é malando O Miguel e ele é malandro Naquele lado é assim Na concerto temos o Leandro Por agora vou digir Na concerto temos o Leandro E aqui na minha beira Também temos o senhor Fernando A presença já feita Que não chamo com manela É que temos o Rio Jorge E aqui temos o Miguel É algo É algo É algo É algo